Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue o foco. Aqui eu vou cozinhar legumes no micro-ondas, tá? Dá a tampinha da vasilha aí, neguinha. Aqui eu piquei cenoura, beterraba e chuchu. Só coloquei um pouquinho de sal, piquei um pouquinho de sal com ervas e vou tampar. Tampo, coloco no micro-ondas, tá? E aperto aqui 3 minutos. Eu gosto muito do número 13, então eu coloquei 313, porque aí fica 13 pra todo lado. É mania minha, viu gente? Todo mundo tem uma mania, tem uma coisa. Eu gosto do número 13, sempre que eu vou apertar alguma coisa eu coloco aqui 13. Aí vai ficar aqui 3 minutos e 13. Deixa eu fechar a porta do micro-ondas e vou ligar. Aí daqui a esse tempo ali, eu vou mostrar pra vocês como tá os meus legumes. Eles não vão ficar prontos exatamente em 3 minutos. Mas depois daí eu vou ir colocando 1 minuto até dar o cozimento. Que provavelmente vai ser ainda mais uns 3 minutos, mas eu vou colocar de 1 em 1. Porque legumes é uma coisa muito louca pra cozinhar, que depende da grossura que você coloca, né gente? Aí, ó, tá aparecendo meu short lá dentro do micro-ondas. Aí, já apareceu eu de short. Ainda bem que eu tô short, já pensou se eu tivesse que avisou. Ai, meu Deus, que bagunça, Senhor. Meu vídeo já virou uma bagunça, pronto. Daqui a pouco a gente descobre como comer, como que o legumes vai ficar. Oi, pessoal. Já passou os 3 minutos, já apitou. Eu vou abrir. Vou puxar aqui. Vou mostrar pra vocês. Quando vocês forem abrir, não abram a tampa pra cá, não, tá? Abram pra lá, porque vai sair um vapor. Se vocês abrirem pro seu lado, o vapor vai vir direto em vocês. Olha, eu vou pegar com a minha mão mesmo aqui, só pra mostrar pra vocês. Ainda tá... Tá quente, lógico, e tá duro ainda. Viu? Então, eu vou voltar a tampa. E pela consistência que está, eu vou colocar mais 2 minutos aqui, tá bom? Eu vou colocar agora 2 minutos... Ah, 2 minutos exato. Não vou inventar moda, não. É, ali, ó. 2 minutos exatos. E daqui a 2 minutos eu volto. O celular, o micro-ondas, acabou de apitar. Então, eu vim novamente, ó. Vou tirar. Vocês viram que subiu um vaporzinho ali. Ó, eu peguei o garfo. Vocês veem, ó. Que ele tá macio, mas ainda está meio duro. A beterraba lá embaixo também está meio dura. Então, agora... Bem... Eu vou colocar... Tô pensando quantos minutinhos. Vou colocar mais... 2 minutos e 25. Por que 2 minutos e 25? Porque eu também gosto do número 7. E 5 mais 2 dá 7. Meus números, gente. 7, 13 e 16. Gosto muito desses números. Muitas coisas que eu faço com esses números me dão sorte. Então, vamos lá. Vou colocar. Pronto, pessoal. Ai, já passou-se os minutinhos. Bem, acho que agora ele está cozido, tá? É... Ó, tirando a tampa. Como agora eles já estão bem cozidos mesmo. Vocês estão vendo que o vapor que sai é maior, né? Então, eu vou tirando a tampa devagarzinho. Opa, me dá o pano aí, amor. É? Tá muito quente essa tampinha. Aí, agora... Uau. Uau, 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 uau. Uau. É... Aqui está. Ó! Super cozido agora, gente. Chuchu até desmanchando. Cenoura derretidinha, ó. Tá? Aí, eu tô tampando o flash. Pera aí. Ai, que bagunceira. E vamos ver a beterraba. Ó. Beterraba também super cozida. Olhem, a beterraba tá um pouquinho mais dura. Mas ela já está cozida. Não tá derretidinha igual o chuchu. Que olha o chuchu como tá super derretidinho. A cenoura também super cozida. E vejam, esse líquido que tá ali no fundo é a aguinha que solta do legumes, viu? Eu não coloquei nenhuma gotinha de água nesta panela. E aqui está pronto a salada do meu almoço. E agora, eu vou colocar azeite nela. Porque você não deve ficar colocando azeite se você vai levar pra cozinhar. Porque o azeite, durante o processo de cozimento, ele perde algumas propriedades. Então, assim, é bom usar azeite no lugar de óleo. Quando você vai fazer alguma comida, é. Mas, lembrando que, quando você for fazer salada, vocês coloquem o azeite depois. Porque se o azeite vai pro cozimento, ele perde as propriedades. Então, é isso aí, pessoal. Eu agora vou levar a minha saladinha pra mesa. E vou colocar as minhas outras coisas lá pra eu almoçar. E quero dizer a vocês que lembrem de orar antes das refeições. De pedir a Deus para abençoar o alimento de vocês. Eu vou dar uma prévia pra vocês aqui, olha. Tá vendo esse bolinho aqui do lado? Aqui, olha. Esse bolinho aqui do lado foi um bolinho que eu fiz na minha panela da Flervistones, tá, gente? Pra quem ainda não viu, vá lá assistir. Ele agora já tá frio, tá? Ó. Ele deu uma casquinha no fundo, mas ele ficou macinho, olhem. Tá? Foi o bolo que eu fiz na panela Flervistone, direto na boca do fogão. Pra quem não viu esse vídeo ainda, vá lá e assista. Vocês estão vendo esses vidrinhos aqui do lado, que estão até com a propaganda dos refrigerantes ainda? É que eu esqueço, acabo de esquecer de tirar. Aqui dentro tem chia, linhaça, cenoura desidratada. Eu gosto de guardar as minhas coisinhas assim, que esses vidrinhos aqui são os que eu coloco dentro da minha Kombi e levo, tá? É, pros lugares que eu vou, fica mais fácil quando eles estão guardados assim, ó. É muito mais fácil pra transporte. Então é isso aí. Beijos, paz, curtam, compartilhem. É, assistam os outros vídeos, tem vídeos de artesanatos, tem vídeos da Kombi, tem vídeos eu montando a Kombi, tem vídeos eu cozinhando. Esse é um canal de diversas coisas. Ele chama Kombi Ani Artes, porque é com, migo, com a minha Kombi, Ani Artes, tá? Então tem de tudo um pouco, tudo que a arte vai ter aí. Até a gente pintando sete e fazendo muita arte. Então curtam, compartilhem, fiquem com Deus. Beijos!